Dedilhados. Esse é um dos grandes mistérios para quem está começando. Como aprender a fazer dedilhado da forma certa? Como começar? Muito simples. O dedilhado é basicamente dividido em duas partes. Uma é o baixo, que são as cordas mais graves, os bordões dos acordes, e o restante é o dedilhado em si, ou a melodia, podemos chamar de melodia também, que é o que é feito pelos dedos. Indicador, médio e anular. Então, qual é a postura correta da mão? Você vai tentar manter a sua postura da forma mais natural. Então, se o braço está aqui, você vai simplesmente pegar o braço e manter a mesma postura do braço. A mão vai ser levemente inclinada. Você tem que tomar cuidado para não fazer isso daqui, não deixar a sua mão nesse ângulo aqui de 90 graus, porque essa é uma técnica que existe, mas não é a postura indicada para o começo ali do violão. Então, tentar manter a forma mais natural aqui, a mão acompanhando o sentido do braço, com uma leve inclinação para poder tocar aqui a corda. Lembrando que a mão não faz esses 90 graus aqui, esses 90 graus aqui. Certo? Então, a mão mais natural possível. O dedilhado, ele vai pegar meio na diagonal da corda aqui. O toque é esse. É como se você tocasse. É claro que eu estou exagerando aqui, né? Mas o dedilhado, ele é nesse sentido aqui. Certo? Então, vamos lá. O dedilhado mais básico que a gente pode começar é usar o polegar, que vai ser, geralmente, depende do acorde, né? Geralmente vai ser na corda Mi, Lá ou Ré. Então, vai depender do acorde. Como a gente não vai fazer nenhum acorde, eu vou esquecer isso por enquanto. Então, eu vou usar como referência a corda Mi grave, um baixo. Aí, eu vou tocar o anular na corda Mi, o médio na corda Si, o indicador na corda Sol. Dessa forma. Anular, médio, indicador. E vou repetir esse movimento. Anular, médio, indicador. Então, é polegar, anular, médio, indicador. Anular, médio, indicador. Faço isso duas vezes. Isso é o compasso do dedilhado, né? Essa é a unidade que é feita repetidamente, que gera o ritmo do dedilhado. Então, ele no tempo vai ficar assim, ó. Agora, vamos fazer isso quatro vezes. Três, quatro. Agora, pause o seu vídeo e pratique esse dedilhado até você ficar seguro desse movimento, seguro desse ritmo, dessa sequência de movimentos aqui da mão direita. Depois, eu te convido a fazer a segunda parte do exercício, que é alternar os baixos. Lembra que eu disse que o baixo aqui, o polegar, dependendo do acorde, ele vai ser na corda Mi, dependendo vai ser na corda Lá, dependendo vai ser na corda Ré. Então, vamos trabalhar essas três cordas, fazendo uma alternância entre elas. A gente vai tocar o baixo e vai fazer o dedilhado. Anular, médio, indicador. Anular, médio, indicador. Daí, a gente faz o baixo na corda Lá. E faz o dedilhado. Anular, médio, indicador. Anular, médio, indicador. Depois, passamos para a corda Ré, fazendo o baixo. Anular, médio, indicador. Anular, médio, indicador. Voltamos e fazemos o baixo na corda Lá. Faz o dedilhado de novo. Depois, volta e faz o baixo na corda Mi e o dedilhado de novo. Vamos tocar para ver como fica isso na prática? Então, começando um compasso aqui na corda Mi. Lá, Ré, Lá. Volta para o Mi. Esse é um exercício que você deve fazer devagar, pausadamente, prestando atenção aqui em cada corda. É normal o dedo se embaralhar, tocar na corda errada. Dê uma olhada, dê uma atenção. Não tem problema de tocar olhando. Cuidado só com a sua postura para não ficar muito curvado e não ter problema de dor nas costas. Procura aí uma cadeira confortável. Pode virar o violão um pouquinho para dar uma olhada. Não tocar com o violão assim, deitadão, né? E depois que você fizer ele passo a passo, pausadamente, tenta ir dando um ritmo para o negócio. Mi, Lá, Ré, Lá, Mi. Depois dá uma aceleradinha mais para frente, né? Quando tiver melhor. Mi, Lá, Ré, Lá, Mi. E assim por diante. Depois, aplique nos acordes. Procure saber qual que é o baixo de cada acorde. Bom, para te dar a dica aqui, os maiores básicos são Dó, o baixo é na corda Lá. Ré, o baixo é na corda Ré. Mi, Fá e Sol são na corda Mi. Sexta corda. Lá, na corda Lá. Si, na corda Lá. Então, resumindo por corda. Mi, Fá e Sol. Baixo na corda Mi, na sexta. Lá, Si, Dó. Baixo na corda Lá, na quinta corda. E o Ré é o único com o baixo na corda Ré. Quarta corda Solta. Espero que você tenha entendido, que você pratique o dedilhado e aprenda. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui, dá um gostei, compartilha com seus amigos. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, se você estiver vendo esse vídeo aqui no YouTube. Bom, e se você quiser aprender esse dedilhado de forma mais gradativa, passo a passo, e também outros dedilhados, e também outros conteúdos, eu te convido a conhecer o Você Pode Tocar, que é a minha metodologia de ensino de violão online. Uma forma diferente de tudo que você já viu sobre como aprender violão. Clica no link aqui para saber mais em qualquer lugar aqui. Provavelmente na descrição do vídeo vai ter um link aqui para você conhecer mais, para você entrar no site oficial e conhecer todo o conteúdo que a gente estuda nesse curso. Vai ser um prazer ter você como um aluno lá, ou uma aluna VIP, tá ok? Então fico aguardando você e estude o dedilhado. Grande abraço!